Música Mano, está vindo uma menina Eu quero só vir Vou tentar chegar nela Vamos ver se vai dar certo Oi, oi, oi Tudo bom? Tudo bem Prazer, como que você chama? Camila Tudo bom? Prazer, eu sou o Mike Tudo bem? Eu mudei pra Londrina aqui Agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui Faz tempo que você mora pra cá? Faz um ano e meio que eu estou morando aqui Faz um ano e meio que você está morando pra cá? Ah, legal E você estava na academia? Estava aprontando o que por aqui? Estava, estava na academia Agora eu moro aqui embaixo, vou caminhando Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, vou te contar, hein? Viu? E, meu, o que tem pra fazer aqui por perto, aqui nessa região aqui? Porque... Ai... Aqui é legal alguns barzinhos, né? Tem alguns restaurantes legais também Você é solteira? Sim Solteira Caramba, um mulherão desse solteiro é difícil, né? De encontrar, né? Ai, hoje em dia está complicado, né? Hoje em dia está complicado, né? Está complicado o quê? Ai, está complicado deixar alguém legal Não está encontrando ninguém legal? É, é difícil Está meio difícil? Está meio difícil Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu estou aí, estou aí Estou solteiro também, sabia? Estou solteiro, estou sem ninguém E acabei de mudar para cá, meu Tipo, você vê Estou aqui sozinho, aqui Tipo, não tenho o que fazer em casa É, né? Não tenho o que fazer em casa, sabe? É, porque tipo assim Eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês E eu fico tranquilo Entendi Ah, bem-vindo Estou indo É? É, é um pouquinho longe de casa É longe da sua casa? É um pouquinho longe Pô, mas se você quisesse Podia ficar um pouquinho aqui comigo Eu te levo lá na sua casa, de repente Depois? Não Você me leva? É, eu posso te levar Se você querer, né? Se você querer Se você querer Está aqui, dá uma carona Pode ser Que é um pouco Estou um pouco cansada da academia É Um pouquinho longe Dá mais cinco quadros Esse corpo, você não cansa, não Esse corpinho seu Você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado Treinei pesado Sim Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona Então pode ser Pode ser? Pode Não, então vamos Vamos Por aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Como assim? Não Só os... Não, vou descalço Não, porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só... Só estava encostado ali mesmo É do rapaz que mora aqui perto Aqui, ó Que estava com ele Está de sacanagem comigo Vamos aí, vamos aí Não, nesse aqui eu não entro não Vamos aí, pô Estou indo andando Não, vamos nele Não, não terminar meu treino Não, não terminar meu treino, tá? Ei, vamos aqui Não, não, não terminar meu treino Obrigada, tchau E se for aqui Ai, tchau Ai, rapaziada Vocês estão vendo, mano? Caramba Eu não devia ter feito isso, né, rapaziada? Eu devia ter feito a trollagem de outro jeito, né? Devia ter... Porque a menina é mó bonita, mano E eu não levei ela no Corvette, ó De bobeira Fui querer vir aqui, ó No hula Consegue abrir? E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza Fechou aqui? Acho que fechou Tranquilo? Finalmente encontrei você pessoalmente Depois de muito tempo, né? A menina fica nessa conversa aí, né? Nossa, esse carro aqui é... O que tem? É massa, hein? Massa? Demais É da hora, você viu lá, né? Nas fotos, lá nos vídeos aqui Mas por dentro, assim, é... Eu nunca tinha visto por dentro? Nunca Ah É, bichão, é bruto É Ui! O chão é bruto O que você está fazendo? Vou gravar um stories aqui Ah Daí você vai repostar? Depois você vai tirar uma foto, não é melhor? Ah, não vou fazer agora Ah Eu não postei nada no stories Não, daí eu te marco e você reposta Daí... Ah, não pode me marcar aí Depois eu vejo isso Se eu sair o lento bonito, quem sabe, né? Ah Não, eu tenho que marcar agora já E postar agora Por que, meu Deus? Ué? O que que tem aí? Que eu estou brisando de uns seguidores, assim Ah, você tirou a foto? Você está fazendo seguidor? Também estou, viu? Ah, mas você já tem um monte? Já, não estou Lá do céu é o limite, né? Não, vamos gravar agora, daí você já... Ah, o mundo nem entrou no caso, né? Porque é reposta, store, marca-seca Que que é isso, meu? Vamos gravar? Gravar o quê? Um stories Vai Você vai repostar, né? Não, não vai repostar não Não, como que você não vai repostar? Não, tira a foto aí Não, tem que repostar Por que que você quer que eu reposta o negócio? Então eu preciso de seguidor Ah, pronto Mas faltava Ué, por quê? É, por quê que... Mas tu saiu para... Quero ganhar seguidor? Não, porque eu vi? Não, mas é só você repostar Rapidinho Não, então posta aí, me marca Devo ver se eu saio bonito Ou reposto Ih, peraí que a luz tá... Aí Foi? Foi, eu vou te marcar daí E você reposta Morou Às vezes vai dar para repostar, né? Por quê? Acho que tá bugado aqui para repostar o negócio Ainda vai lá no lado mesmo? Ah, mas você não vai repostar? Hã? Você não vai repostar? Não sei, isso ficou boa a foto, meu Deus Não, ficou assim Ficou? Aham Beleza Mas e aí, como que estão as coisas? Então você entrou no caso Só que eu sabia que a gente marca o negócio aí? Não, você não vai me marcar mesmo Você estava conversando tanto Lá no Insta Agora você está falando de marcar no Insta Mas, gente... Não, mas... É assim, entendeu? Se você não repostar Eu não vou querer ficar com você, não Então, é uma coisa que eu não vou ter Ué? Como assim? Você está falando sério? Lógico que eu estou Você está falando sério mesmo? Sim Mas você quer que... Marque você? Não, eu espero que você me... Para repostar só Você está vendo que eu estava gravando, né? Eu estava gravando Mentira Eu achei que ia ser outra vibe, né? Está gravando? Achei que ia ser outra vibe Esse rolê nosso Não sei o que você está fazendo Não tem como você colocar o meu arroba embaixo do vídeo Eu vou gravando o meu carro O que você acha? Eu acho que não, né? Eu acho que... Eu acho que primeiro você tem que conhecer a minha pessoa e não querer o seguidor fazer o seguinte... Não vai te custar nada você me... Você repostar Não, não vai? Mas... Quando a pessoa quer isso aí é só por interesse também, eu também não curto, sabe? Então faz o seguinte, eu vou te levar embora Não, mas é repostar, é rapidinho Por que você quer tanto seguidor que você vai fazer com seguidor? É porque eu quero Ter seguidor Quem que não quer ter seguidor? É com a rua aqui mesmo? Vou levar você para a casa Não, vamos gravar Não, vamos ver esse papo Não, vamos sair fora Por que você está tão importante... Se você parar de... De pedir para eu marcar o sino, os negócios Na Itaia só, na Itaia continua o rolê, mãe Não, mas eu vou ficar com você por quê? Não, eu não quero, mãe também Não, eu só quero... Então... O que eu quero agora? É? Você não me quer? Eu queria, mas eu não achei que você ia ficar comigo para o seguidor Vocês acham que eu vou ficar com a menina? Em troca de uma marcação? Estou fora Mas não vai te custar nada Não, não sai Eu acho que estou de boa Eu vou ficar com você por quê? Então... Então pode me levar embora Ah, é... Mas não vai te custar nada É só você repostar É Acho que não vai ser hoje, não Acho que não vai ser hoje, viu? Por onde que eu vou aqui, nesse caso aqui Meu Deus, estou perdido Você não vai repostar Para quê que eu vou repostar, meu Deus do céu? Eu gravo outro melhorzinho Mas conheceu agora, velho Entrando no carro, gravando Pedindo para marcar, não sei o quê Mas você vai postar esse vídeo aqui? Falei que... Estava indo sair com uma menina da hora Uma menina de gente boa Aí chega aqui e você só quer Mas... Interesseira do Instagram? Como que pode? Interesseira do Instagram? Interesseira do Instagram A gente já tem de tudo Que interesseira do Instagram? O que que é uma marcação para você? Você não é a primeira que faz isso, meu Tipo, de ficar pedindo marcação Por isso que, tipo assim, já é melhor então Voltar lá para sua casa, entendeu? Você fica na sua casa, eu volto para... Vinte e um Vinte e um Vinte e um? Nossa, que novinha Novinha nada Vinte e um aninha Novinha Mas acho que vou ter que ir, hein? Sério? Verdade Viu, você não quer passar seu WhatsApp para mim? De repente a gente conversa Melhor não Pô, se passar seria uma honra, viu? Ah não, melhor não Prefiro não passar Sério? Ah Então beleza, então Não tem como Eu achei você tão legal, gostei de conhecer, sabe? Ah Também É Ah, então beleza, né? Eu vou nessa aí Quem sabe outra hora a gente não se encontra, né? Outra hora e quem sabe Você mudou de moto agora? De uma hora para a outra? É que na verdade eu coloquei o capacete ali Porque eu fico meio com medo, sabe? De alguém vir e tentar roubar Posso passar o telefone para vocês Sério? Você curte moto grande assim? Adoro É? Já andou bastante? Não Ê Beatriz Não quero perder essa Você não quis passar o telefone só porque eu estava ali, né? Certeza Ah, não é? Ah, com certeza Lógico É diferente a gente pegar assim Uma moto assim para andar Dessa aqui e aquela ali, né? Você curte moto então pelo jeito, né? Vamos dar uma volta então Aham? Vamos dar uma volta Será? Será, meu? Tipo assim Eu não sei se Às vezes você nem queria dar uma volta comigo Porque você não quis ir ali Ah, mas essa aqui chama muito minha atenção, ué Chamou? Você gostou dela? Queria dar uma volta Podemos dar? O que será que a gente faz? Será que compensa a gente dar uma volta? Não sei Eu fico meio perdido assim, sabe? Você me falou que já estava indo para a sua casa Talvez você está com um pouco de pressa, não está? Ah, eu posso demorar um pouquinho Pode demorar um pouquinho? Trinta minutos não vai fazer diferença Trinta minutos? Aham Não sei não, hein Acho que você está começando a me convencer, viu? Você já viu essa moto aqui antes? É a nova você bebeu, sabia? É, eu estou vendo mesmo É? Curtiu? Adorei Você tem um tempinho aqui para perder? Certeza mesmo? Aham Eu queria te ver sem máscara, né? Você está com essa máscara aí Vou tirar para você ver Deixa eu ver Nossa, que bonita E essa boca aí? Ela só fala ou está me beijando? Depende Hã? Depende Eu acho que se é demais eu pedir um beijinho? Só um beijinho? Um beijinho assim? Depende, se você for dar uma volta comigo Claro que não vai dar uma volta Então tá Um beijinho Hum Hum Selinhozinho Hum Gostei, viu? Vamos então Achei legal Não, vamos dar uma volta assim É, pega aqui ó Vem aqui comigo, vem Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Como assim? Vem, vem, senão não vai Vem, você tem que terminar Você tem que terminar a volta Vem Isso Agora Agora eu tenho que ir para a minha moto, moço Que essa moto aqui não é minha não Essa moto aí, ela estava aí parada aí Eu falei, vou ali tentar, né? Mas Não, é verdade Na verdade Ei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, vamos aqui Ei, tô brincando Aquela moto ali é minha assim Ei 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 Chega aí, rapaziada Ai, mano, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim, mas deu bom, né? Deu ruim, mas deu bom aqui Ai, caramba A vida pegou e saiu vazada, velho Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto